No Egito, esta terça-feira decorre o segundo dia das eleições presidenciais, numa votação onde não são esperadas surpresas. O ex-chefe do exército, Abdel Fattah al-Zissi, deve assumir-se como líder do país logo após o encerramento das urnas. O primeiro dia de votação decorreu sem grandes incidentes, mas também foi dada pouca margem de manobra, uma vez que foi montado um enorme dispositivo de segurança. Para já ainda não há dados sobre a afluência às urnas. Esta eleitora diz que a participação é muito baixa, mas dá graças a Deus por não haver problemas. Este outro eleitor diz que tentou votar logo de manhã às nove e meia, mas todo o Egito estava na fila, parecia que todos estavam a ir votar. Encontrou enormes filas de homens de um lado e do outro, decidiu voltar no final do dia e quando voltou, achou tudo extremamente fácil, com muito respeito, como nunca tinha visto. Desde que Sissi derrubou, o primeiro líder eleito livremente no país, Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, é visto pelos apoiantes como o único capaz de restaurar a estabilidade no Egito. O único adversário nacionalista de esquerda, Hamdine Sabahri, votou durante esta segunda-feira. Poucos esperam que tenha um resultado minimamente dispersivo. Amém!